Tira aí um pouquinho do agudo, por favor. Grave as garotas um pouco agudo para não ter eco. Prontos, garotos? Três, dois, vamos! Tira aí um pouquinho do agudo, por favor. 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 Tira aí um pouquinho do agudo. 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 Tira aí um pouquinho. Tira aí um pouquinho do agudo. Tira aí um pouquinho do agudo.